Fala galera, aqui é o Guetta, trazendo mais um vídeo de House de Flipper no canal E mano, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que as lives já voltaram, já estou fazendo live todos os dias E inclusive agora mesmo tá rolando live aí no primeiro link na descrição Então cola lá que tem conteúdo muito da hora pra vocês também em live, demorou? É nóis, partiu, vamos pro vídeo que tá top Fazer um jobzinho aqui então, vai O que que a gente pega, mano? Essa daqui é da hora, velho, um bunker habitável Mano, não, não, vou pegar essa, velho Velho, saca só, o cara construiu uma casa no subsolo de metal, mano Ele fez um bunker, velho Sabe aqueles bunker de apocalipse assim, sabe? Antinuclear, então, ele construiu na casa aqui Só me falta achar ele, né, que eu não sei onde é que tá Olha que top, mano Meu, olha só, mas tá uma sujeira aqui, né Sinistra, já vamos começar limpando aqui esse bruto aqui, né Vamos limpar aqui Mano, que top isso daqui, velho Na moral mesmo, curti demais, velho Um bunker, velho Eu acho muito legal isso aqui, lembra de jogo de apocalipse, velho Vamos fazer uma limpeza boa aqui, né Tem barata pra caramba aqui Nossa, deixa eu tirar o grosso primeiro, né, velho Vamos jogar essas paradas tudo fora aqui Nossa, pior que tem coisa aqui que não vai dar pra jogar fora Que é esses mantimentos aqui Eu vou ter que organizar um por um, mano Eu tô no sal, velho Eu quero saber, acho que eu vou deixar bem aí, mano Vou deixar bem aí jogado Caraca, não tô acreditando nisso É, depois eu limpo ele Deixa eu tirar essas baratas daqui Como é que faz? Ah, eu posso vender objetos Vamos vender isso aqui tudo, então Melhor não fazer isso Então tá, mano Vamos tirar as baratas aqui, então, vai Que maravilha, mano Olha que top, velho Você passa o aspirador e suga as baratas tudo Ô, mas se fosse na vida real, velho Ia ser muito tenso isso aqui, sério Já pensou, tô entrando aqui As baratas tudo subindo no teu pé, velho Tu é doido Ia ter que entrar com aquelas roupas, tá ligado? Não ia dar não, velho Tu ia tá aqui limpo Olha o tanto de barata Já pensou, velho Tu numa sala com esse tanto de barata aqui, velho As bichas iam subir no teu pé, certeza, mano Ele ia subir na tua calça, velho Ele ia subir nas tuas costas Ele ia enroscar no teu cabelo Meu irmão Não ia dar certo não isso aqui, velho Eu tenho certeza que não ia dar certo, velho É, mano E pelo visto, eu acho que a gente vai ter que Reorganizar tudo aqui, né, velho Porque Cara, tá muito feio isso daqui, velho Na boinha mesmo Deixa eu ver ali Dar uma parada pra ler os objetivos lá, né Eliminar o lixo de barata já foi Jogar o lixo fora Tá 28%, né Vamos ver se tem mais lixo aqui pra jogar fora Ainda tem mais alguns lixos aqui, né Ó, jornal Esses papéis Deixa eu ver se aqui Isso aqui é lixo? Não 96%, mano Falta tão pouco aqui, cara Pra gente acabar de jogar o lixo, velho Deixa eu ver Ah, tem mais lixo pra cá, ó Pronto Jogar o lixo por fora 100% Aqui dá onde? Ah, dá no quintal, velho Olha que foda, mano Dá hora demais isso aqui, velho Bom, e agora vamos pro progresso da limpeza aqui, velho Nossa, pior que jogar o lixo fora daqui Ainda não acabou, não Tá faltando jogar fora aqui, mano Nossa, o cara tem uma arma aqui, hein Ah, essa cadeira aqui Pronto 100% Jogar o lixo fora Agora vamos pra limpeza aqui, né Vamos lá Limpar tudo aqui dentro, né Tá bem sujo Tudo muito bem zoado Vamos tirar aqui as teias de aranha, né Limpar a parede O que dá pra limpar a parede? Não sei, mano Sei que eu vou Passar vassoura aqui em tudo, ó Já tá 80% de limpar a sujeira, ó Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui também Tem mais sujeira ainda aqui Que eu não tô achando, mano Ó, mais teia de aranhazinha aqui Cara, 95% Vamos limpar a sujeira daqui Tem até areia aqui no bagulho, mano Que escorreu lá de cima Ó, aqui tá 100% nessa área Deixa eu fechar a porta aqui, né Vamos limpar a sujeira daqui também Deixa eu ver se tem Aqui tem um pouco Já foi É, mano Tá 95% Tipo assim Deixa eu ver se eu consigo Liberar a habilidade aqui Do... Da sujeira, mano Limpeza Pegar essa aqui, ó Você pode ver toda a sujeira No minimapa, véi Tô só esperando ganhar o ponto Passar a... A vassoura em tudo aqui, né Que aí a gente consegue limpar, véi Uma hora a gente vai passar em cima De uma sujeira que eu não tô vendo Ah, tem a sujeira aqui do banheiro, ó Pronto É, mas a sujeira do banheiro é separada, mano Realmente Aqui não vai dar pra limpar toda a sujeira, mano Tem... Tem cômodo que não dá, véi É tenso Bom, e aqui a gente tem que fazer o que, mano? Tem que colocar uma turbina de geração de eletricidade, véi Eu não sei Eu sei que eu vou comprar uma turbina de geração de eletricidade aqui Turbina Hum... Comprei Beleza, onde é que a gente coloca? Vou colocar aqui, ó Que é ideal aqui Colocar no canto aqui, né Sei lá Beleza Armário de cozinha com pia Mano, tem que fazer uma... A gente vai ter que fazer um mini apartamentozinho aqui, né, véi Beleza Cara, o que eu tô mais puto É que não dá pra... Pra... Vender esses objetos aqui, mano Esses aqui são os mantimentos que o cara tem Se caso aconteceu um apocalipse Então, é... Não pode vender eles, mano A gente vai ter que organizar tudo aqui realmente, cara Nossa, tá de sacanagem Vamos organizar tudo aqui então, véi Tá, vamos começar a organizar de pouco em pouco aqui, né Vou colocar isso aqui em cima da prateleira aqui Será que dá? Ah, dá pra pôr aqui embaixo, ó Vou botar esse aqui aqui Deixa eu pegar esse outro igual e colocar ali também Fazer o seguinte então, ó Vamos ver primeiro aí todos os objetos que ele vai querer, né Deixa eu ver, ó Ele quer colocar um armário de cozinha com pia Então vamos pegar aqui Vamos na loja aqui Armário de cozinha com pia Deve ser esse aqui, ó Beleza Vou comprar um Daí, mano, ó Eu vou colocar esse armário de cozinha no lugar aleatóriozão aqui, tá ligado? Só por colocar mesmo Vou pôr ele aqui Foi Agora eu vou colocar um armário de cozinha de canto de duas portas É quase um trava-língua isso aí, mano Armário de cozinha de canto de duas portas Eita Duas poras Vamos comprar aqui Quantos que a gente tem que pôr? Só um? Não sei se eu vou pôr ele bem aqui assim, ó Beleza Armário com prateleiras suspensas Armário com prateleiras suspensas Aleatoriamente Beliche Elayá Baguio feio, mano Fogão de indução Ai, que fogão top, véi É um fogão de uma boca só, tá ligado? Ele é elétrico, da hora, gostei Mesa simples Nossa, tá muito bagunçado isso aqui, cara Mano, eu vou ter que tirar objetos aqui pra poder É... colocar a mesa simples Vamos tirar então aqui Comprar a mesa simples aqui Duas cadeiras em golfe Cadeira em golfe Pronto Quarto imobiliado Bom, agora só resta A gente organizar tudo aqui, né Como é que a gente vai fazer, mano? Vamos separar isso aqui Tipo em... como se fosse duas salas, mano Mesmo não tendo duas salas aqui Vamos separar em duas salas, mano A primeira sala aqui Vai ser a sala da cozinha, ó Vai ser essa daqui Eu vou deixar Esse canto de cá Pra ser o lugar dos mantimentos, né Eu vou colocar essas prateleiras pra cá E a gente vai guardar Todos os mantimentos aqui nesse canto, né Deixa eu tirar esse negócio daqui Ó Essa prateleira mesmo aqui Eu vou colocar aqui, ó Deixa eu tirar esse bagulho daqui, mano O negócio Pra ferrar com tudo Mano, eu acho que bem aqui Cabe o... aquele... aquele... Aquele geradorzinho, ó Esse aqui, ó Vamos pôr ele lá Vamos ver se dá Não vai dar não, mano Caralho Tá muito apertado isso aqui, mano Na boa mesmo Então tá Vamos pôr essa daqui pra cá, então Tirar esse spot daqui Colocar essa prateleira pra cá, ó Vou encaixar ela aqui Literalmente, mano Pra ocupar o mínimo de espaço possível, saca Vou encaixar uma na outra aqui, ó Beleza Essa daqui eu vou pôr aqui, ó Coladinha nela E agora como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver Pera aí Vou botar isso aqui pra cá Ixi, Maria Caiu o bagulho aqui Deixa eu botar ele em cima de novo Aqui nesse canto direito aqui, véi Acho que eu vou colocar esse trem aqui, ó Deixa eu ver como é que vai ficar Não vai caber, né, cara? Ó, vai ficar tipo muito Não, até que não ficou ruim não, cara Ficou legal Deixa eu virar ele aqui Acho que fica melhor Ó Véi, não atrapalhou a entrada nem nada não Ficou só tipo Meio Tipo na frente aqui Mas eu acho que o melhor lugarzinho pra gente colocar é aqui Daí aqui do lado, velho Eu vou colocar Deixa eu ver Daqui do lado dele eu já vou colocar aqui o fogão de indução, né Aqui a pia Essa daqui vai ser a cozinha da casa, mano, ó E aqui em cima eu vou pôr O armarinho aqui, ó Das coisas do fogão Não, vou botar aqui em cima da pia, ó Foi Beleza Agora É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano Vamos colocar esse kit médico aqui perto da mesa mesmo Esses baldes aqui, ó Vou colocar na parte de baixo aqui E aí É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano É, chegou a hora de organizar tudo, né, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que começar pelo pezinho, colocar todos os quatro pés dele aqui, aí foi. Agora a gente coloca o bichão aqui, coloca aqui o encanamento, instala o ralo, tampa do ralo pra ninguém enfiar o pé lá dentro, né? Ninguém quer ficar com o pé preso. Agora aqui a gente faz o que, mano? A gente... Eita, mano, agora... Ah, não. Tem que clicar aqui. Beleza. Conecta, né? Vamos lá, botar os vidros agora, mano. Colocar aqui os registros. Banheiro Mechanic Simulator, moleque. Vem. Chama. Colocar aqui a parte de cima. Parafusar. Que é a dobradiçazinha da porta, né? Tem outra aqui, né? E agora tem o acabamento aqui embaixo. Beleza. Terminei aqui. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui provavelmente deve ser a pia, né, velho? Vamos comprar a pia aqui então, né? Deixa eu ver aqui. É, lavatório. Que pia se chama lavatório, mano? Lavatório. Comprar. Instalar a pia aqui. Vai com a arruela, vai com a porca. Arruela. Ó. Banheiro Mechanic Simulator. Literalmente, velho. Mas é da hora, velho. Acho legal esse joguinho. Ele é bem interessante assim, sabe? Só que ele é bem trabalhoso também, né? Ao mesmo tempo ele demora. Você vai jogando, 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 jogando. Você fica bastante tempo jogando. Tem que ter tempo pra jogar isso aqui, mano. Não é qualquer um, não, velho. Top. Piazinha instalada, falta o quê? Falta o vaso, né, mano? Você pode comprar a arrumação, velho. Por que o vaso se chama arrumação aqui, velho? E o que é mais, pai, é que se eu escrever arrumação, tipo, não aparece. Então eu tenho que vir aqui com a mesa do banheiro e comprar um vaso que eu quiser aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar esse aqui mais bonitinho. Pronto. Vou montar aqui. Parafusar ele, né? Montar aqui a caixa d'água dele. Fechou. 100% concluído. Falta só mais alguma tarefa aqui, mano. Que é limpar a sujeira, né? Que infelizmente não vai dar pra fazer. Porque, né... Eu ainda não tenho a habilidade lá de ver todas as sujeiras no minimapa. Mas, velho, na moral mesmo, não tem mais sujeira aqui, velho. Já limpei tudo, cara. Na boinha mesmo. Será que tem como mover essa prateleira aqui? Tem. Olha. Vamos botar ela aqui. Vamos fazer uma obra de arte aqui, velho. Espera aí. Vamos virar ela. Tem, mano. Ah, moleque. Olha aí. Pô, velho. Isso tá tudo errado aqui, velho. Fazer um desenho muito louco aqui agora, ó. Se liga, mano. Isso aqui tá ficando uma bosta. Não tá legal isso aqui, mano. Pronto. Agora ficou legal, né? Deixa eu... Vou só fazer um ajuste aqui. Deixa eu ver se vai dar. Se eu botar isso aqui pra cá. Mano, eu queria encaixar ela ali, mas não dá, velho. Tá, deixa torto mesmo. Pronto. Meu jogo de prateleira ficou top aqui. O único problema foi esse, né? Mas tem problema não. Não tem como montar de outro jeito. Então é isso. Tá pronto aqui, mano. Nossa... Nosso bunker aqui, velho. Sério, velho. Que coisa linda, velho. Ó, que da hora, mano. Mano, vamos então finalizar a tarefa aqui. Apertar Enter. Vamos terminar o serviço. 12 mil. Aí sim, mano. É, ainda mais é isso aí. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo. Ou na live, né, mano. Cola lá que esse pau eu tô fazendo agora, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí